Mais uma vez, o Haiti mergulha no completo caos. Será que o pequeno país caribenho ainda tem solução? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Haiti, repetidas vezes, tem se tornado notícia internacional por conta de seus longos históricos de crises, que costumam envolver questões ambientais, mas também políticas. Esse é considerado o país mais pobre das Américas, o que não é dizer pouca coisa, haja vista que esse continente abriga países como Cuba e Venezuela. O Haiti, de fato, é constantemente impactado por desastres naturais, como terremotos e furacões. O grande problema da pequena nação caribenha, porém, está mesmo na ação humana. O Haiti ocupa a porção ocidental da Ilha Espaniola, no Caribe, sendo que a outra metade da ilha forma a República Dominicana, país cujo histórico é totalmente diferente dos seus quase-conterrâneos do oeste. Sua independência, conquistada em 1804, é amplamente celebrada como sendo a primeira do Caribe, e também como a primeira formação de Estado Negro independente na história colonial. Contudo, o que veio depois disso foi uma amálgama de constantes conflitos e golpes de Estado, com especial destaque para as figuras de Papa Doc e seu filho, Baby Doc. Nós já falamos sobre o Haiti em algumas oportunidades aqui no canal. Deixamos como recomendação os vídeos Haiti, um resumo da primeira colônia independente da América Latina, e Presidente do Haiti, Juvenel Moise, é assassinado. Nenhuma novidade. Todos os links estarão na descrição deste vídeo. Os últimos acontecimentos no Haiti, porém, ultrapassam qualquer limite do tolerável. Basta ver as recentes notícias a respeito das gangues que tomaram conta do país, e que envolvem até casos de canibalismo, para você entender do que estamos tratando aqui. De fato, a ONU já vinha avisando sobre o colapso nos sistemas governamentais há alguns dias. De lá pra cá, várias cenas de violentos ataques foram relatadas no Haiti, incluindo aí, acredite ou não, até mesmo tiroteios acontecendo ao redor do Palácio Presidencial. Diga-se de passagem, o presidente interino do país, Ariel Henry, já meteu o pé de lá. Embora, acredita-se, ele esteja tentando voltar, para controlar a situação. De acordo com o que foi apurado pela ONU, ao menos 200 gangues criminosas operam no país, lutando de igual para igual ou, em não raros casos, com vantagem contra a polícia local. Essas organizações criminosas tocam o terror no país há algum tempo, financiando suas atividades por meio de atividades como tráfico de drogas e armas, roubos, sequestros, extorsões, desvios de mercadoria, dentre outros. Dessas centenas de organizações criminosas, 23 gangues se destacam como sendo responsáveis, hoje, por controlar 80% do território da capital do país. Alguns dias atrás, diversas gangues invadiram a principal prisão haitiana, libertando de lá quase 4 mil presos, muitos dos quais de altíssima periculosidade. Acredita-se, inclusive, que o criminoso conhecido como Barbecue, um ex-policial que lidera uma das mais perigosas dessas gangues, a G9, é quem realmente dá as cartas no Haiti, pelo menos nas ruas. Seu nome, que significa churrasco, está relacionado, é claro, aos seus hábitos canibais. A situação ficou tão grave que o próprio governo dos Estados Unidos anunciou, no dia 10, a retirada de seus diplomatas e funcionários do país. De acordo com o pronunciamento da própria embaixada americana, no X, antigo Twitter, abre aspas, O aumento da violência de gangue nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos e do aeroporto levou o Departamento de Estado a tomar providências para permitir a saída de pessoal adicional, fecha aspas. Algumas horas depois, a União Europeia também anunciou a retirada de seus diplomatas do país. Até mesmo sua santidade, o Papa Francisco chegou a se pronunciar pedindo a paz e o fim da violência no Haiti. A verdade, porém, é que de nada adianta implorar para criminosos pararem de cometer crimes e atos violentos. A solução para o problema, definitivamente, não passa por aí. Bem, mas então, qual seria a solução? A comunidade internacional tem debatido a respeito de possíveis ações a serem tomadas. No momento, está sendo realizada uma reunião na Jamaica, com a participação dos Estados Unidos, França, países caribenhos e também representantes da ONU. Na verdade, o próprio Conselho de Segurança da Organização Globalista clamou por uma solução, por vias democráticas para a crise haitiana. Qualquer manifestação da ONU relacionada ao tema, contudo, soa como um deboche, uma vez que há alguns meses a organização tenta, em vão, enviar uma missão internacional para lá. Agora falta à ONU responder a seguinte questão. Como é possível pedir por uma solução democrática para a crise no Haiti se o país tem sido castigado por décadas a fio por governos ditatoriais e tomadas violentas de poder? Dado o histórico do país, é pouco provável imaginar que o governo haitiano conseguirá, por conta própria, dar um jeito nesse problema. Enquanto o impasse continua, contudo, as gangues se mantêm firme no seu intuito de destruir o que ainda resta no país, do Estado Democrático e de Direito. Que a ONU ainda vai bater cabeça sobre esse tema? Bem, todos nós sabemos. Contudo, será que não existem outras soluções mais objetivas sendo propostas? Sim, elas existem. E uma em particular é bastante pitoresca. Trata-se da proposta veiculada pelo malvado favorito da direita mundial, Naíbe Bukele, em sua própria conta no X. Em uma postagem, o presidente bitcoinheiro de El Salvador afirmou que seu país está disposto a resolver o problema no Haiti, desde que sejam atendidas algumas condições. Seriam elas a autorização da ONU, a conivência do próprio governo do Haiti e, é claro, que alguém banque os gatos envolvidos com a operação. Bem, se existe algum político histórico de vitória contra grupos organizados e perigosos, esse cara é Bukele. Se ele iria conseguir enfrentar mais de 200 grupos criminosos organizados, armados inclusive com metralhadoras .50 em território estrangeiro, isso é outra história. A verdade é que até mesmo a ex-primeira-dama do Haiti parece ter aprovado essa ideia. Só que, como bem sabemos, a ONU jamais permitiria algo do tipo. Aceitar a entrada de El Salvador no Haiti seria equivalente a reconhecer sua própria incompetência enquanto organização destinada a evitar crises humanitárias. Contudo, o real ponto a respeito do Haiti é que, de fato, a solução para seus problemas não está no Estado. A máfia estatal é, em primeiro lugar, a grande responsável por permitir essa deterioração terrível do tecido social. O governo do Haiti tem falhado em várias oportunidades e por décadas a fio no seu suposto objetivo de trazer paz social e prosperidade para o país. O que o Haiti possui, atualmente, é justamente o contrário de tudo o que foi prometido. Pobreza, miséria e muita, muita violência. Enquanto que, para um cidadão comum, é praticamente impossível conseguir acesso a uma arma de fogo legal, as gangues haitianas vêm sendo abastecidas com o contrabando de armas há vários meses. É claro que, nesse tipo de cenário, armas pertencentes ao Estado também acabam parando nas mãos dos bandidos, como acontece com frequência aqui no Brasil. Ou seja, o Estado proíbe o cidadão de ter uma arma de fogo para promover sua defesa, enquanto permite e até facilita o armamento de gangues criminosas. No fim das contas, o Estado está entregando o povo indefeso de bandeja para os bandidos. Já a ONU, que se tornou uma verdadeira piada internacional, também foi incapaz de resolver os problemas do Haiti em suas incontáveis missões humanitárias, das quais até mesmo o Brasil já fez parte. Não apenas as missões fracassaram em seu objetivo de estabilizar o país, como não faltaram acusações de violência, abuso de autoridade e prejuízos aos haitianos, por parte dos aliados da ONU. Depois de tantos erros cometidos por agentes estatais e organizações globalistas, será que não chegou o momento de alguma solução fora do Estado ser tentada no Haiti? A verdade é que, sob todos os aspectos, não há diferenças fundamentais entre as gangues haitianas e os diversos governos convencionais que se sucederam no país. Pense, por exemplo, na famigerada ditadura do citado Papadocchi. Esse diabo foi responsável por ordenar a execução de centenas de seus opositores, além de derramar muito sangue inocente. Acredita-se, inclusive, que Papadocchi chegou ao cúmulo de utilizar as cabeças decepadas de seus rivais em rituais de voodoo. Aliás, você sabe de onde surgiram as primeiras gangues que operam hoje no Haiti? Dos grupos de extermínios criados pelo ditador 50 anos atrás para assassinar seus rivais. Me indica se é possível identificar qualquer diferença prática entre o governo haitiano e as gangues que se trucidam de noite na capital do país. A verdade é que o pleno desenvolvimento de qualquer sociedade só pode ser conquistado se houver paz social em instituições sólidas que possam coordenar a coexistência entre seus indivíduos, e isso em qualquer parte do mundo. Só que, ao contrário do que aquele seu amigo esquerdista gosta de afirmar, tais objetivos também podem ser alcançados por meio de uma sociedade livre. Na verdade, a solução libertária é muito mais eficiente, uma vez que, grande parte dos problemas que hoje observamos ao redor do mundo decorrem, justamente, da ação do Estado. É por conta disso, inclusive, que é tão difícil vislumbrar um cenário de coesão social no Haiti, pelo menos nas atuais circunstâncias. A culpa desse cenário, é claro, recai sobre o Estado, que não apenas enfraqueceu as bases institucionais do país por anos a fio, como permitiu de forma concomitante o crescimento dos atuais gangues. Lembre-se apenas que o tal Barbecue é um ex-agente do Estado. A história estatal se repete, embora os personagens mudem. O que estamos vendo acontecer no Haiti é algo que também acontece aqui no Brasil, em locais dominados por facções criminosas e por grupos milicianos. Em todos esses casos, uma análise racional e honesta da situação sempre vai apontar a culpa do Estado, no agravamento da violência e no enfraquecimento das instituições. Os países que, ao longo dos anos, conseguiram se desenvolver e alcançaram status de paz social e de sólidas instituições, o fizeram não por conta do Estado, mas sim apesar dele. Alguns países, como nos demonstra a história, tiveram a sorte de contar com governantes com algum grau de razoabilidade. O problema, na verdade, é ter que contar com a sorte em se tratando do Estado. Nessa verdadeira roleta russa, o país tem uma chance remota de virar uma Suíça, ou uma chance grande de se tornar uma Bósnia, uma Somália ou um Haiti. Portanto, será que vale a pena correr esse risco em nome do Estado? Esperamos, sinceramente, que as coisas se resolvam no Haiti, de forma pacífica. Isso, contudo, é mais uma torcida, uma esperança otimista do que uma análise fria dos fatos. O Haiti tem sido tragado, década após década, para uma espiral de destruição e de empobrecimento. E, enquanto os mesmos erros forem cometidos, é pouco provável que as coisas mudem por lá. A solução para o Haiti, como para qualquer outro país, em qualquer outra parte do mundo, passa pela liberdade. Torcemos, portanto, para que os haitianos consigam se livrar das gangues, e também do Estado, entidades mafiosas que tanto mal fizeram e ainda fazem a esse povo sofrido. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Quintessência e narrado por mim, Catarina. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri